Pessoal, as causas que o pessoal costuma fazer um aterramento, por que que tá acontecendo? É quando você encosta a mão no gabinete e ele te dá aquele choque, ou senão as teclas estão repetindo, né? São esses dois motivos fundamentais ali pra que você possa fazer um aterramento. Então a gente vai estar explicando a partir de agora como é que vocês fazem um aterramento, pessoal, no gabinete, tá? Isso aqui é um modelo, o gabinete tá até vazio, tá? Agora, eu vou fazer uma gravação nesse gabinete aqui, como é que vocês vão fazer um aterramento no seu computador. Vamos embora. Eu vou ter que ter primeiramente, pessoal, um fio, um fio, Ramos, pode ser qualquer fio? Pode ser um fio, qualquer fio, menos fio de internet, fio de telefone, esses fios não pode. Vocês têm que ter um fio elétrico, entendeu? A grossura, pra ninguém ficar perguntando lá depois, né? Zero vírgula cinco de um, um e meio, dois, dois e meio, não importa a grossura, entendeu? Não importa a grossura. Deixa eu botar essa chave aqui. Vocês têm que ter um fio, o tamanho do fio, o tamanho que dê pra vocês fazerem do jeito que eu vou explicar pra vocês, tá? No caso aqui, eu vou fazer uma ligação aqui, um aterramento. Desse gabinete aqui, pra esse suporte aqui na parede. Vamos lá. Pra você fazer um aterramento, pessoal, vocês têm que fazer um aterramento diretamente na alvenaria. O que é alvenaria? É a parede da sua casa, onde estiver uma chapa metálica. O que pode ser isso, uma chapa metálica? Vocês podem fazer... Chega pra aqui, por favor. Nesse gancho que eu tô botando diretamente na parede, no parafuso. Mas eu não posso colocar aqui, ó. Nesse gancho que tá na madeira. E o gancho é de metal. Esse gancho aqui meu é de metal. Eu não posso fazer o quê? Porque esse gancho está na madeira. Mas eu posso fazer nesse gancho aqui que é de metal, que ele está na alvenaria. Entendeu? Um suporte teu que você esteja... Pode chegar um pouco pra trás. Um suporte teu que você esteja com uma televisão presa na parede. Você chumbou uma televisão com um suporte. Você pode usar aquele parafuso do suporte, afrouxar um pouquinho, enrolar o parafuso e prender ele ali. Ok? Então, vamos mostrar pra vocês aqui outra coisa. Não pode bucha. Tudo que é plástico, entendeu? Envolvendo o parafuso. Tinta também. A tinta, ela tira o aterramento. A própria tinta também do gabinete, ele tira o aterramento. Você tem que estar diretamente na chapa do gabinete. Não aqui que já foi pintado, entendeu? Então, vamos embora pra gente poder fazer um aterramento. Uma ponta aqui, que eu já até descasquei o fio. Eu vou pegar uma ponta daqui, ó. Uma ponta. Eu vou enrolar um parafuso aqui, ó. Vou enrolar uma ponta. Uma parte do fio tá aqui nesse parafuso. Agora, como é que eu vou colocar ele aqui? Eu vou colocar ele aqui, pessoal. Eu não vou colocar aqui nesse parafuso aqui, porque esse parafuso aqui, a chapa está pintada. Tem tinta nele. Eu não vou conseguir fazer o aterramento. Mas aqui, diretamente na chapa do computador, eu consigo fazer. Entendeu? Então, vamos embora aqui, ó. Basta vocês prenderem um parafuso. Vocês virem aqui nessa chapa. E vocês, ó. Ó, já prendi ele aqui no gabinete. Já prendi no gabinete. Agora, essa outra. Esse fio tá grande demais. Não tem problema. Só um teste pra vocês, tá? Vocês podem cortar e botar na medida certa. Vocês vêm aqui nessa outra ponta aqui. Tá vendo? Vocês vão colocar diretamente nesse parafuso aqui agora. Eu venho aqui, ó. Chega pra aqui, por favor. Eu posso vir aqui, ó. Afrouxar. Esse parafuso. Tá vendo aqui, ó. E vir aqui como esse gancho aqui, ó. Ele é de metal, tá, pessoal? Não é gancho de plástico, não. É gancho de metal. Pessoal, vocês podem vir aqui, ó. Botar nesse gancho. Ó. Botar no gancho. E vocês apertar, pessoal. Chegamos aqui pra trás. Tá vendo aqui? Então, o meu aterramento, pessoal, está pronto, ó. Eu fiz, ó. Conectei um parafuso diretamente na chapa do computador. E coloquei esse outro, a outra ponta aqui do fio diretamente na alvenaria da casa, tá? E tem que ter contato parafuso com o metal. Vocês podem colocar isso aí. Essa outra ponta aqui de fio no portão da sua casa, que faz a ferramenta. Na grade também do portão. Vocês podem colocar no suporte da parede, entendeu? Do seu micro-onda também serve, que seja de metal. Mas ele tem que ter contato com a alvenaria, tá? Tudo quanto é plástico e tudo quanto é tinta, ela tira o aterramento. Música 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 Música